Eu sou uma mosca E não sei o porquê de isto Estou a passeio em busca de lixo E não sei o porquê de isto Estou a passeio em busca de lixo E não sei o porquê de isto Afasta-me do pesticida Há noventa e seis lágrimas em meus olhos E nenhuma tendência suicida Afasta-me do pesticida E nenhuma tendência suicida Eu não me importo, baby Eu não me assusto com o seu farol Eu não me importo, baby E não sei o porquê de isto Eu sou uma mosca E não sei o porquê de isto Estou a passeio em busca de lixo E não sei o porquê de isto O porquê de isto O porquê de isto O porquê...